Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar um suco detox maravilhoso que super vai te ajudar no emagrecimento e vai te ajudar a desinchar. Mas antes de ir para o vídeo se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nada, deixa o meu joinha, me segue no meu Instagram, na minha página no Facebook e compartilha esse vídeo com suas amigas que eu tenho certeza que ela vai amar. Então gente, para a gente fazer esse suco nós vamos precisar aqui de uma folha de couve lavada, higienizada, picadinha, uns pedacinhos da raiz do gengibre, folhas de hortelã, um limão, você vai pegar o limão, vai espremer, né? E 250 ml de água. Se você quiser adoçar, adoce com adoçante sével, com adoçante normal ou com mel, com o que você quiser menos açúcar, né? E se você não quiser adoçar também, não precisa, vai ficar melhor ainda, porque aqui o meu eu não vou adoçar. E agora bora bater tudo no liquidificador. Então meus amores, assim ficou o suco, fica muito gostoso, bem refrescante, super vai te ajudar no emagrecimento, para você colocar na sua reeducação alimentar. Eu indico vocês tomarem esse suco, gente, sempre pela manhã em jejum e logo fazer uma caminhada. Você pode tomar à tarde se você quiser também. E ele é muito bom porque ajuda no emagrecimento, ajuda a desinchar, ajuda a desintoxicar o seu organismo, acelera o seu metabolismo e é refrescante e é super gostoso também. E não se esqueça, gente, tudo mais importante, aliar esse suco a uma boa atividade física, uma alimentação saudável, beber bastante água, fazer uso de chá também, como vocês sabem, eu ensino muito aqui no canal e super vai te ajudar no emagrecimento. Espero muito que você tenha gostado dessa receitinha. Se você gostou, manda para sua amiga, compartilha no seu Facebook, naquele grupo do WhatsApp. É bom que vocês ajudem seus amigos e ajudem o canal a crescer. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. E é isso, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!